Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos para o capítulo 10 pessoal, o Roburn Ridge Tá naquele mesmo esquema lá, de mostrar pra vocês onde estão as moedas Beleza, então vamos lá, a primeira ela já tá aqui ó, no cantinho aqui E agora é só seguir em frente, a outra moeda ela tá bem longe Bem longe mesmo Eita nóis, sorte que eu já peguei ela ali de novo Deixa eu ver aqui Bom, é aqui não dá, não precisa nem, não precisa nem entrar aqui né Volta a moeda, ela está... não, não tá aqui ainda, eu ia falar que tava aqui, mas é aqui mesmo Porém, o que que acontece, ela tá dentro da jaula, então a gente vai ter que... eita, perdi a Laylee Vem aqui Laylee, volta pra cá Deixa eu ver se eu não... ah não Ah não, não tá aqui não Acho que é mais pra frente que ela tá Pra chegar até a segunda moeda, é longe hein Ah, é aqui Aqui que ela tá, porém eu tenho que ir lá na frente e pegar a bomba Porque eu não consigo entrar Porque ela tá dentro da jaula, então eu tenho que explodir a jaula com a bomba Ela tá aqui ó Vou pegar ela aqui Voltar um pouquinho Esperamos Agora aqui, deixa eu ver aqui Ah, é aqui mesmo Beleza Tá, então a segunda E agora a gente já pode seguir o viagem A terceira tá aqui ó, já bem próxima né, da segunda Só a segunda Só a segunda mesmo que tá um pouquinho longe Nossa Vem aqui Laylee Laylee, volta aqui Volta aqui Laylee Só fugindo Onde é que você pensa que você vai? Não Não Então vamos lá Continuando Mais um checkpoint pra facilitar nossa vida Nossa Nossa Não sei como quando morri ali Pulei nos spins não Aqui tem outro né Aqui a gente pode até morrer aqui pra facilitar um pouco Aí pega Laylee Aí pega Laylee de novo ó Se bem que Vamos ver se eu vou conseguir Beleza Beleza tá aí pessoal ó As cinco moedas então Beleza Espero que tenha gostado Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau